Canal Rian Mix C10, a referência em CDs ao vivo no Pará. Que beleza, que bacana, bora começar o crescimento! A partir de agora tem o Rock do DM! Pra detonar só no Point Show! Show, show, show! Do DM! Bora lá, bora lá, bora lá, bora lá! Pra começar! Alô, vinha tropa do robô! Lá vai fogo! Vermelha oficial! Leandro Rodrigues! Lá vai fogo! Lá vai fogo! Lá vai fogo! Bora começar daqui esse mês, tá começando aqui! Lá vai fogo! Lá vai fogo! E aí, meus poeis na fita! Lá vai fogo! Lá vai fogo! Vem lá com a vitriva aqui na retaguarra! O meu parceiro, Guinto Pantoja! E aí, com a gente, um grande abraço, com muito carinho de você e o Giovani. A doa no Ficasa, bicho. Tô fumando um chá, com a seda. Hoje a ressaca de comemoração é o aniversário do grande parceiro Matheus Cardoso Muito rock, né Matheus? O rock Sinto com o amor, porque sem amor as outras tem Tem noz, tem noz, tem noz Sinto com o amor, porque sem amor as outras tem Pela reta guarda também, aniversário da minha Bertin de Lisboa Ela e companhia do Robinho Cheque A Joicinha também tá aí com a gente, um abraço Beijão no coração de cada um Mais um caqueado da Pantera cor de rosa Mais um caqueado da Pantera cor de rosa E toma no gigado, toma, toma caqueado Toma no gigado, toma caqueado Toma no gigado Vai DJ! DJ Índio Brabo, porra! O Dio Brabo que comanda a Pantera cor de rosa O Dio Brabo que comanda a Pantera cor de rosa Toma, toma, toma caqueado Toma, toma, toma caqueado Vai pra lá, vai pra cá 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 Esse é o caqueado Pelo menos direito Todas minhas problemáticas Hoje é aniversário da Jojo Ela tá no berço, vem doidar com a gente Alô Jojo Um abraço, com muito carinho pra você Um beijo no coração, viu? Vem viadinho, ensina essa docinha 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 Eu quero é mais, eu quero é mais Vai na bispa! Um e meia, duas horas, ela chama suas amigas Vai, Tata! Foque do dedo Agora! Bebisson Mota chegou Tu veio porque quis Tu veio porque quis Ninguém te forçou Tu veio porque quis É a tropa Tu tá na treta de abate Da tropa do robô É a tropa do robô Da tropa do robô Da tropa do robô Da tropa do robô Da tropa do robô Você me perdeu Calma, 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 calma Fala meu parceiro Vitote! Se lá no Multimarca sair com a gente É uma porra chorar Já não cedeu vivo, viu, Tote? Que você me falta assim Apenas quero te fazer feliz Vai pra puta que pariu Nunca mais me liga Vai pra puta que pariu Nunca mais me liga Você foi a melhor coisa que soubeu da minha vida Vai pra puta que pariu Nunca mais me liga Vai pra puta que pariu Grande Marcelo Gini da Pedreira Também tá aí presente com a gente Um abraço, com muito carinho Aqui no Davidson Mota Vem, meu irmão Ai, ai O ROCK DO TEME Se for magrinho Eu me amarro No piquinho Eu passo mal Acredite Eu passo mal Acredite Eu passo mal Se for magrinho Eu me amarro No piquinho Eu passo mal Vai, Lisboa Agora, filha Sobe e desce Vai Porra, sobe e desce, sobe e desce, porra, sobe e desce DJ Lohan que tá jogando Pela reta, guarda, meu brother, é o Dinei Rates E ele é o Beacumar, o Dinei Oliveira Hoje a Rana Beatriz também tá aí, meu irmão Porra, sobe e desce Isso porque elas iam se aquietar Porra, sobe e desce Eu sei Ah, é esse aqui Não vai aquietar não, sabe porquê? Estamos na área É muito rock na tua cabeça É muito rock na tua cabeça Tompa Juliano Oliveira E se você quiser voltar Pra sonar como um Dá-lhe meu hobby Robson É dois Quero a máquina do tempo Resgatar nossos momentos Pra sempre eu e você Se você quiser voltar Pra sonar como um É dois É dois Quero a máquina do tempo Resgatar nossos momentos Pra sempre eu e você Pela reta, guarda de camarote Pega de parceiro Hugo Lima Eu e você Aí presente com a gente, olha Hugo O rei O rei O rei O rei O rei O rei Vai, vai, vai Lá vai fogo Vem doida Vem doida Vem doida Eu não tô perdoando, pode deixar umas novinha? Eu vou botar na fita, eu vou botar na fita E bota, 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 bota Vai botando, vai botando Corre mãozinha pra cima e grita Segura de mancinho, vai Segura, segura, segura O Rock do Demi O Rock do Demi Bora lá, põe de show É o aquecimento do Rock, bebê Davison Vou contar a minha história de amor Foi tão doido como rolou Você tão perto ao mesmo tempo distante Ninguém botava fé nesse romance E o que amor diz? E quando encontrei você com outro alguém Eu também O teu olhar no meu foi tiro Ei, mano Ei, mano Ei, mano O teu lugar é aqui, amor Vai, Luana, agora Tá tudo errado Vai, minhas problemáticas Você voltou Volta pra cima aí, velho Hoje é dia de problemática Hoje é dia de probleminha A nossa história de amor Bora pegar, bora Agora que começou A nossa história de amor A nossa história de amor Olha os pitbull na pista Olha os pitbull na pista Bora pegar, bora pegar, bora pegar Bora pegar, bora pegar Olha os pitbull na pista Só os pitbull mazão agora Bora, DJ Davidson Mota Pega essa cachorra Bora, DJ Davidson Mota Pega essa cachorra Pega, pega, pega Pega ela, pega ela, pega ela, pega Pega, pega essa cachorra Pega, pega, pega essa cachorra Pega, pega, pega essa cachorra Pega, pega, pega essa cachorra Joga o azol, e puxa o dali E põe como é que é E joga o azol, e põe como é que faz Bora VP, bora VP E põe como é que faz Joga, puxa, joga, puxa, joga, puxa Sal, sal, eu já to mil graus Sal, sal, eu já to mil graus Olha os cara doido, é muito cateado Olha os cara doido, é muito cateado Toma na pressão E os cara doido vai chegando hoje no punch show E o Davidson Mata vai batendo Fogo Lá vai fogo Que putas mania É o parceiro Jorfinho do Asfalto A gente tá aí com a gente, meu brother, o Alisson Da equipe gelo, cadê o ketchup, cara? Eu vou sentar no céu Eu estou aí Tô nessa garrafa de gin Que bebe pra esquecer de mim Mas tu não vai conseguir Eu estou aí Tô nessa garrafa de gin Que bebe pra esquecer de mim Mas tu não vai conseguir Só começando a crescimento, bebê Marulhando todo o estado do Pará E o rock já não é tonão Me chama no Tá com saudade, tá, filha? Tá com saudade de mim Anda chorando Ele que já comandou Marulhando o mal criado Já comandou Bebê Lançaldi Já comandou os pegadores Já comandou todo mundo Se desgraçado Dá ali meu hobby Agora ele comanda o hobby É Vou te falar Vou pegar mais aulas contigo depois, viu? Baixinho, baixinho Tô nessa garrafa de gin Que bebe pra esquecer de mim Mas tu não vai conseguir Eu estou aí DJ o John Bravo, porra Tô nessa garrafa de gin Que bebe pra esquecer de mim Meu produtor Marley também tá aí comigo Eu estou aí Barulhando todo o estado do Pará É ele mesmo Sempre no apoio, Marley Tamo junto, viu, bebê? Toma a revuada Toma a revuada E toma a revuada Toma, toma a revuada Vai Tando digital Vivo vagabundo Quer dançar Tando digital Vivo vagabundo Quer dançar E ele é completo Vagabundo, vagabundo Ele é produtor Vagabundo, é bem oficial Ele é blaster Toma cuidado É rock de ladrão Tá DJ, eu acho que ele é esse de garçado É rock de ladrão Toma, 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 toma Toma, toma, toma Ai, ai, ai Aula de caqueado Vai, aula de caqueado Vai Aula de caqueado Aula de caqueado Toma a revuada Toma a revuada Toma a revuada Toma Agora, bala e vai Tando digital Vivo vagabundo Quer dançar Tando digital Vivo vagabundo Chama, chama, vai Vagabundo, vagabundo Vagabundo, vagabundo Vagabundo, vagabundo Vagabundo, vagabundo Vagabundo, vagabundo E a gente fica aqui DJ Davidson E a gente fica aqui Como vou esquecer As leites de amor E eu vivi com você Então fica aqui Eu tava bem contigo Eu tava bem contigo Mas tô melhor agora Eu tava bem contigo Mas tô melhor agora Você quis ir embora Agora implora Minha moral Você quis ir embora Vai, Ingrid Então, fogo no parque Então, fogo no parque Então, fogo no parque Então, fogo no parque Pega fogo 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 Vai, Jojo, agora! Explode o bagulho! DJ Henrique de Ferraz pegou a moto e... Arreteu a puta na garupa E vai, vai! Me deixa na batida Deixa no batidão Deixa no batidão Deixa no batidão Eu quero primeira voz, vai! Agora eu quero a batida Tu vem doidar Vai, Hugo Lima! Tu tá viciado, meu filho! Tô viciado nessa porra de fazer o cateado Tô viciado nessa porra de fazer o cateado Tá doidão, boladão Robson! Tá ali, meu Robin! Vai pra frente e vai fazendo cateado Vai pra frente e vai fazendo cateado Spitbull tão furioso fazendo cara de mal Spitbull tão furioso fazendo cara de mal Vou mandar pra elas Vou mandar pra elas Vou mandar pra elas Vou mandar pra elas Hugo Lima, cadê o biscoito, cara? Cateado, cateado A bandida no cateado, cateado Não trouxe ele hoje, não? A bandida no cateado, cateado Então tu vai lembrar agora lá do centro comunitário Nada BJ De um lado minitor e do outro lado barucinho mal criado Bora lá meu parceiro, Leonardo dos humildes Aí presente com a gente, um grande abraço com muito carinho de você O fortíssimo gílio da pedreira O comandante Leonardo, irmão E a primeira dama Vai, 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 vai Joga lá pra cima Joga lá pra cima Joga lá pra cima Bora sacudindo Bora aí, dois dama Parecia tempestade Tanto raio se brotou Parecia tempestade Tanto raio se brotou E bota com carinho Soca com amor Soca com carinho Bota, bota com amor Soca com carinho Soca com amor Soca com carinho Mailon Golares O top market do Pará Já tá na área Para Mailo, para Mailo Semana que vem tem mosqueiro de novo, viu Mailo Eu quero me ver Se você quer me ver Mas o teu pensamento me condena Parecia tempestade Tanto raio se brotou Parecia tempestade Soca com carinho Soca com amor Soca com carinho Aguenta bebe leite, meu filho Soca com carinho Soca com amor Ela vem na cavalgada Tota tatuada Puta rara Tota mexicana Puta rara Tota mexicana Toma, 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 toma Toma, toma, toma Vai, vai, vai Agora o Juliano Oliveira Vai, Rana Beatriz, agora Mora, Calil O homem apareceu, meu irmão Meu parceiro Calil Tô nem vendo, tá pela reta Guarda, olha o Calil Cadê o Cássio, bicho Prenderam o Cássio Ela vem na cavalgada Que carinho, que pressão Que carinho, que pressão Que carinho, que pressão Que carinho, que pressão Então pode vir, mulher Porque eu tô boladão Tô todo carinhoso no passinho Tô partido Agora põe na fita Tô caqueado, bora ver Ai meu Deus, eu tô passando mal Tô me tremendo todo com o passinho do Eu gosto, eu gosto muito disso, isso é muito legal Treme um ovinho no passinho do Tararau, 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 tararau Eita DJ Então pode vir mulher, porque eu tô boladão Tô todo carinhoso no passinho da pressão Pega, pega, pega aqui, pega, pega aqui Deixa na batida, toma no batidão, toma no batidão Alô Ney Hats, me diz como teu DJ faz Ele não toca, ele dá aula 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 Ele não toca, ele dá aula, né? Ele não toca. É na onda do pirimão, que ela vai no pau. É na onda do pirimão. Olha, meu parceiro, irmãozinho, Adriano Imperador. Ele já tá no circuito, Adriano. Adriano Imperador. Ela vai no pau. Aí tem moral, velho. Ela vai no pau. Ela vem no pau. Ela vai no pau. Piuí, tic tac, não tinha fico à vontade. Pode sentar com estruzinha na camisinha de chocolate. Piuí, tic tac, não tinha fico à vontade. Pode sentar com estruzinha na camisinha de chocolate. É na onda do pirimão. Homem das cortesias. É na onda do pirimão. Dá uma aí, bora ver. Tô precisando de uma. É na onda do pirimão. É na onda do pirimão. É na onda do pirimão. Olha lá, minha tropa, aquecimento. A galera vai chegando de um tiro. E o Davi Sammata vai tocando, revirando o HD. Botando a galera pra se apaixonar, dançar. Brincar, brincar. Só conversando, põe que show. Quando cê pediu pra terminar. Quase que eu falei até que enfim. Pedi dedo no olho pra chorar. E por dentro querendo rir. Aí foi o suficiente pra inventar. Que eu sofri feito maluco por você. E na madruga não parava de ligar. Fala a verdade que eu não quis se atender. A melhor sensação que eu já senti. Foi ver que nem doeu e eu te esqueci. Eu tô bebendo é porque eu tô feliz. Eu tô feliz porque acabou nós dois. E aproveitando que eu tô solteiro. Eu vou beijar primeiro e perguntar. Nome depois. Soi, 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 soi. Tu joga pra trás, tu consta em coisa. Uh, uh, consta em coisa. Querido baile, tu sabe? Valeu, meu brother. Alexi. É o meu gerente. Na TF, na Trevas Esporte. Alô, Alexi. Um abração com muito carinho pra você, meu brother. Davi Sammata. Que maravilha, mas que delícia. Mas que delícia. Mas que delícia. A Geraia pisca. É DJ Meldy. Essa é a DJ Meldy. Produzido, o sanzão, produzido. Tu joga pra trás, tu consta em coisa. Uh, uh, consta em coisa. Querido baile, tu sabe? Parabéns a todos os nossos aniversariantes A galera que tá hoje veio comemorar seu aniversário ao lado do robô Beijo no coração de cada um de vocês Um abraço com muito carinho A vida do Davidson maior E para misturando, para, para misturando, para misturando Alô meus põe na fita Alô Matheus Cardoso agora, agora, agora É a letra mais difícil que existe na música Tu sabe, tu sabe Assim Mexe a cabeça e o quadril e vai tremendo Inventou uma dança, inventei uma dança Muito louco, inventei uma dança, inventei uma dança Mexe, mexe, vai Mexe a cabeça e o quadril e vai tremendo Eu saio pra curtir com o áudio, som, é digital O cenário é less Mexe a cabeça e o quadril e vai tremendo Treme aí, mulher Treme aí, mulher Treme aí, mulher Que negócio é esse, meu filho? Tu, 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 tu Agora eu quero ver Tu, 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 tu Agora, meu filho, nunca guiar, vai Ela gosta de tremer, tremer, tremer Ela gosta de tremer, tremer, tremer E ela treme, performático O homem do rock doido O homem do rock doido Let's play DJ Ai meus humildes, bota pra cima agora Segura, 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 segura Libera o batidão agora DJ Amor, eu te quero e também vamos fazer o fim Essa noite é nossa, vem comigo sim O Pix foi muito alto Humildes da pedreira do Pará Com o som da galera, nesse balu vamos lá Bora na alegria, bora na alegria Kim ta�� cada pra dentro Ai, 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 ai com alegria Conalepo 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 O cara tá aí presente com a gente Olha lá, o céu Ai, é parceiro, meu Isso aqui é pra ti, céu Isso aqui é pra ti, ó Vai 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 EG, 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 EG Galera do Guapá, galera do Guapá EG, EG, EG Galera do Guapá, galera do Guapá Alô, céu Segura aí, segura O rock do tempo Tudo, tudo, tudo por você Devição O rock mais contagiante do momento O rock do day Vai, Hugo Lima Agora, meu filho Agora, meu filho Mas aí aconteceu Mas aconteceu Rodrigo Carvalho já chegou por aqui de Bancinho Por você Eita, Rodrigo Carvalho E foi tão natural Eu não pedi pra que isso fosse acontecer Vai, vai chegando de Bancinho Vai, vai Mas você foi chegando E foi me conquistando E por você Eu largo tudo Só pra provar o gosto do teu beijo Matar meu desejo Eu largo tudo Só pra sentir o teu cheiro Te deitar no meu peito Eu largo tudo Tudo, tudo Bora lá, Rodrigo, confirmado Hoje Domingão Nosso encontro É lá na Florentina Prime De um lado Mega Robição Do outro lado A Ultralive E você Com qualquer bagagem Qualquer blaco Não paga a entrada Até meia-noite e meia É nosso convidado especial Vamos juntos Hoje, Domingão Mas você foi chegando E foi me conquistando E por você Eu largo tudo Só pra provar o gosto do teu beijo Matar meu desejo Bora lá, Rodrigo Confirmadíssimo Hoje o Mega Robição Chega na Florentina Prime Hoje, Runas De um lado o Robição Do outro lado a Ultralive E você é nosso convidado Você de qualquer bloco O Abadá Entra de graça Até meia-noite e meia Ninguém paga Vamos juntos O bagulho vai ser doido Viu? Ninguém paga noites em claro Com solidão ao meu lado Vendo suas fotos Como aguentar Cai a noite Eu fico vendo estrelas Pensando em você Pensando em você Que não está aqui E o que, amor? Eu entendo Não posso te amar Por isso tem que ocultar Dá-lhe, meu Robinho Me fascinar e chorar No meio da noite Eu te ligo Pra saber como estás Ainda pensa em mim Não deixou de me amar Ninguém vai entender Se eu contar essa história Para alguém Por isso sofro Quero me arrisar Sei que não é certo Sei que não é certo Mas não quero te perder Eu te amo Ouça aqui, filha, vai Deixou ele aqui Vou correndo encontrar você Sei que é errado Viver o amor a três Sei que é errado Viver o amor a três Me fudeu Sabe essa música Esse foi o rock Hoje no point show Logo em seguida Chega Hanley, comissada Letrizante E o show do quinteto Tá completo Dá-lhe, meu Robinho Dá-lhe, meu Robinho Robson Oi, já faz um tempo Que eu queria te dizer Não tem você Virou desequilíbrio Pra viver Que é a razão Que não é certo Que é a paz Que é o meu amor a três Processo, minha filha Um beijo no seu coração No teu brado, viu, meu Eu faço de tudo Pra não me lembrar Mas o vizinho Parabéns, meu parceiro Matheus Cardoso Uma semana de rock Fé doido Para Wagner A galera do mix A tacarejo Tá indo, meu irmão Olha lá, Thiago Pizzum Tá escuro, olha Aí presente com a gente O primeiro, a dama Mirassol Essa galera que a gente tira o chapéu Valeu, valeu 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 Valeu